Não nasci Não sei quem é que tocava Mas sei que o sino soava E traçava-me o destino Não sei quem é que tocava Mas sei que o sino soava E traçava-me o destino Um barco corta a marra Parte a corda da guitarra Naquele instante sagrado Em que a saudade é refém Do ventre de minha mãe O ventre onde nasce o fado Em que a saudade é refém Do ventre de minha mãe O ventre onde nasce o fado Não me lembro se nasci Mas lembro o sino Que ouvi naquela hora tocar E se a minha mãe chorou Não sei se o sino tocou Ou se era ela a chorar E se a minha mãe chorou Não sei se o sino tocou Ou se era ela a chorar Só sei que era meu destino O que fez tocar o sino Triste por eu ter chegado E sem ser da moraria Mal olhei a luz do dia Soube que nasci profado E sem ser da moraria Mal olhei a luz do dia Soube que nasci profado